Nós poderíamos ter aulas de LGBTQIA+, POC, WOC, BIPOC, PCD e PNE no sistema educacional brasileiro, como forma a conhecer esse setor da sociedade, fazer amizades e interações sociais com essas pessoas. Seria uma proposta interessante, seria uma coisa legal para todo mundo. Imagina, alunos, professores e pessoas da comunidade exterior em geral acompanhando isso. Imagina, um webinar, uma videoconferência ou uma reunião, uma aula sobre isso, ensinando o que é cada uma das letrinhas e sabendo a história da vivência dessas pessoas. Seria interessante. Isso seria uma iniciativa nova, inédita no Brasil. E assim, nós deveríamos lutar por isso, temos que lutar por isso. trazer POCs, WOCs, PNEs, PCDs, BIPOCs e LGBTQIAs do Brasil para fomentar e fazer lobby por essa causa, para criar um movimento nesse estilo e iniciativas na internet para fomentar esse debate e esse diálogo. principalmente do ponto de vista da liberdade financeira, do individualismo e do capitalismo brasileiro. Nessa questão, quanto mais gente engajada nessa causa, melhor. Ou mesmo que você não seja membro dessas siglas, mesmo que você não seja POC, nem WOC, nem BIPOC, nem PCD, nem PNEI, nem LGBTQIA+, mas se você defende a participação dessas pessoas e a visibilidade numérica dessas pessoas, dessa sociedade, você também é bem-vindo. E temos que ter pessoas desse tipo nessa iniciativa. Seria um movimento social para a liberdade, por assim dizer. Irmos incluindo esse diálogo dos nossos debates internos e externos com a sociedade. Isso seria uma coisa bem interessante. Criaria um milhão de possibilidades diferentes. Muito obrigado por você que me escutou até agora. Muito obrigado para você que me assistiu. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.